Com muita satisfação que nós recebemos esse aporte, nós estamos sempre procurando alguma coisa para que possa trazer para os nossos alunos, nosso corpo docente, possibilidade de concluir seus cursos. A dificuldade hoje é grande, nós sabemos, principalmente nos últimos dois anos, nós estamos passando por algumas dificuldades aqui a nível nacional, e isso aí refletiu, logicamente, no ensino, principalmente no ensino médio, como já foi falado aqui, houve uma redução de alunos e, consequentemente, no curso superior. Mas nós conseguimos superar isso e também estamos, através desse aporte que nós estamos fazendo, tipo esse da Cade de Copa hoje, possibilitando aos alunos o financiamento de pelo menos 50% de suas mensalidades e o pagamento, quatro anos após ele se formar, como aqui foi dito. O Banco Crete Copa hoje, com muito orgulho, veio até nós, firmamos o convênio com a fundação, e graças a Deus, podemos, a partir do segundo semestre de 2019, oferecer para os nossos alunos do Unicel. Muito obrigado. O convênio que está se proporcionando para a cidade, para o Sinal, é uma bancagem muito grande, porque aquele aluno que não tiver condições de pagar seu custo todo, ele está elastecendo o período de pagamento, ou seja, ele vai fazer o custo durante quatro ou cinco anos, pagando aí 50% do custo e financiando os outros 50%. Quando vencer o período que ele esteve na escola, ele começa a pagar aquele que ele financiou. E o que que acontece? Como é um juro bem barato, ele é um juro que já está hoje menos de um porcento, a mensalidade da escola sobe no último ano de 8% a 9%, e esse custo que vai subir, vai subir mais ou menos 12% a hora. Então, é que 3% a cada ano, vamos pôr em teses, as coisas podem mudar, não é uma coisa concreta, mas hoje, na realidade, na tela que nós temos hoje no panorama, se tudo continuar da mesma forma, então esse aluno vai pagar 50% referente à mensalidade agora, e na época que ele estiver formando, ele vai pagar em torno de 60% a 66% da mensalidade da época. Então, a forma de ele se terceira e da condição desse aluno, de dividir seu custo em vez de quatro ou cinco anos, em oito ou dez anos, mais o quê? Agora, ele está fazendo custo, nem ele está dando conta de pagar e nem o trabalho tem em torno daquele custo que ele está fazendo. Quando ele formar, a capacidade dele de aumentar a receita e renda é uma maior, porque vai ter uma formação. Então, certamente, ele dará conta de pagar com facilidade com aquele que ficou para ser pago daqui a quatro ou cinco anos. Então, é o que eu falo, a gente sempre faz desenhos, quantidades do bem, como nós temos aqui a FUNCEP, que é a utilidade que nos visa, resultados da astronômica, ela visa sustentabilidade, o perseguir sustentável, da mesma forma que a cooperativa de crédito, que ela também procura trabalhar com o cooperado, mas tirando o cooperado é que o mínimo possível, prestando o melhor serviço possível. Em relação ao mercado financeiro, ele ganha muito custo da cooperativa de crédito, mas não está no mercado financeiro. Da mesma forma, ganha muito valor, está na fundação, em vez de estar em um esporte totalmente de privado. A fundação já tem caráter privado, mas tem um caráter sustentável como esse. A questão, nós tivemos aí um atraso, era para ter lançado isso no ano, tivemos um atraso operacional, mas são coisas que acontecem agora, já está a partir de Amazonas, aqui lá, a questão operacional, não sei se a demanda começa da agência ou da FUNCEP, mas isso é coisa que a gente já pode procurar esse corpo dentro de corpo que nós estamos, sabe, sabe.